Que tipo de mulher sou eu? Você já se fez essa pergunta? Porque chega um momento na vida que a gente precisa se redescobrir, se reinventar. A gente precisa se atualizar. E eu estou aqui para ajudar você nesse processo com meu primeiro curso online, Mulher Plena. É um curso em 30 videoaulas exclusivas, com ebook do resumo prático de cada assunto, planilhas, testes e um certificado de conclusão do seu MK Masters. Ele é todo online e você faz no seu tempo, no computador, no tablet ou no celular. Eu costumo dizer assim, mude e tudo mudará. Por isso, nas nossas 10 primeiras aulas, vamos cuidar de você. Mas não para por aí. No segundo módulo, vamos juntas descobrir onde exatamente estão suas habilidades e como usá-las de maneira empreendedora. Neste ponto do curso, você já terá uma visão totalmente nova da sua vida e de todas as diferentes possibilidades que estarão bem diante de você. Mas para viver esse momento pleno na sua vida, você precisa entender o que Deus espera de você. Então, chegou a hora de se atualizar para ser sua melhor versão. E aqui estão alguns dos assuntos que vamos compartilhar. Autoestima, relacionamento em família, vida financeira, como descobrir suas habilidades, como usar o que você tem nas mãos, como lançar seu negócio na internet, como fazer seu dinheiro render, como se tornar uma mulher plena. Nem todo mundo consegue assistir as minhas palestras, porque se eu não for na sua cidade, acaba ficando muito caro. Com passagem, hotel, alimentação e tudo mais. Mas agora, com o curso online, tudo ficou muito fácil. E eu posso estar com você sempre e na hora que você quiser. Querida, não deixe passar essa oportunidade. Você não imagina o quanto de capricho nós tivemos com esse conteúdo. Você só tem a ganhar. Garanta já a sua vaga no meu primeiro curso online. Eu sou Helena Tanuri e esse é o meu MK Masters.